Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Abençoado seja o nosso sábado. Eu gostaria que você erguesse uma das suas mãos e declarasse assim comigo, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Hoje eu quero orar com você e por você o Salmo 121. Uma oração muito poderosa. Uma oração que diz que aquele que te guarda, ele não dorme, ele não dormita, ou seja, ele não cochila. Uma oração que diz que ele não deixaria que os seus pés vacilassem, que você caísse. Uma oração muito forte, muito poderosa. E eu creio que esta oração trará o socorro de Deus para a área da sua vida que você mais está precisando. Você vai orar comigo nesse dia, você vai abrir o seu coração. E eu tenho certeza que o socorro da parte de Deus, que você tanto precisa, virá para a tua vida. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aí abaixo, com muita fé, qual a área da sua vida que hoje, nesse momento, você mais precisa de um socorro de Deus. É na área espiritual, é na área sentimental, na área financeira, física, familiar. Não precisa você escrever e expor o problema, só escreva a área. Deus sabe de todas as coisas. Escreva aí agora, por favor, a área que você necessita de um socorro de Deus. É sobre isso que eu vou orar e, através desta oração, eu creio que tem um socorro que chega, que tem um testemunho que será contado. Porque a sua fé em Deus é grande e Deus é grande na sua vida. Amém? Todos que estão entrando aqui agora pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Sinta-se abraçado, abraçado. Sinta-se acolhida, acolhido nessa corrente de oração. Aqui não é sobre religião. Eu não falo aqui de religião, de placa, de igreja. Aqui eu falo somente de Deus e da sua palavra. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, o Senhor tem um propósito na sua vida. E eu digo para você, deixa Deus tomar frente. Deixa Deus agir, deixa Deus operar. Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe do final das coisas, antes mesmo que elas comecem. Deus sabe onde está o laço, Deus sabe onde está a armadilha do inimigo. Deus conhece tudo. Então, quando você ora, quando você busca, Deus, Ele vai na tua frente, como diz o livro de Isaías. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Então, deixa Deus tomar a direção. Eu vou orar pela sua vida agora. E se você diz assim, realmente, eu estou precisando ultimamente de muita oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo. Consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue? Você vai clicar. É gratuito. Você não paga nada. No exato momento que você clicar, o YouTube vai registrar seu nome completo nessa corrente de oração. A partir desse momento, todos os dias que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida serão apresentados a Deus. Já são mais de 22 milhões de nomes que eu oro todo dia, toda noite. Meia-noite também oro pedindo a Deus que abençoe, que guarde, que proteja. Que assim também venha ser com seu nome. Tá bom? Clique na palavra inscrever-se aqui abaixo. E eu peço também que todas as ovelhas cliquem no símbolo do gostei. Eu estou com o Salmo 121 aberto aqui na minha frente. Só quero colocar aqui em oração, que já está para acontecer, na próxima segunda-feira agora, que é a campanha de Daniel. Eu já estou aqui com a minha agenda. Vou mostrar aqui para você. Aqui, ó. A minha agenda já está aqui pronta, preparada. O meu pedido também já está escrito. Você deve preparar uma caderneta ou um caderno ou uma agenda. E ali você vai escrever um pedido. Não escreva três pedidos, quatro. Escolha uma coisa só. E é isso que você escolheu. Você vai escrever. E nós vamos estar orando durante 21 dias, pedindo a Deus. Eu vou estar apresentando todos os dias o que estará escrito na sua agenda, na sua caderneta. Eu vou estar apresentando a Deus 21 dias seguidos. Eu sei que aqui tem pessoas que estão passando por batalha espiritual. Aqui tem pessoas que têm muitas bênçãos de outras orações que você fez, que estão retidas, presas no mundo espiritual. Daniel capítulo 10 fala isso. Mas através dessa campanha de oração, você verá que até coisas que você já esqueceu, que você já esqueceu que você pediu, virá sobre a sua vida. Isso acontece em todas as campanhas de Daniel que eu faço. Muitas pessoas contam esses testemunhos, que receberam o que estava pedindo, mas também receberam bênçãos de orações que já tinham esquecido. A Bíblia diz que depois de orar 21 dias, o anjo fala a Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa delas é que eu vim. Mas o inimigo, o principado, ele me resistiu por 21 dias. Mas Deus enviou Miguel para me ajudar. E eu obtive a vitória. Que nesses 21 dias, Deus também enviou o arcanjo Miguel para pelejar pela tua vida, para te dar vitória. Amém? Segunda-feira será a bênção. Começaremos também o propósito. Mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Farei essa oração e também começaremos a campanha de Daniel. Será muito, muito forte. Prepare a sua família, os seus familiares que não estão na corrente de oração, não sabem desse mover que irá acontecer. Explique para eles. Inscrevam-se no nosso canal, nossa corrente de oração. Através do celular deles, você entra no canal do YouTube, nosso canal, e você clica na palavra inscrever-se. E oriente ele a comprar uma agenda ou preparar uma agenda, um caderno. Vai ser bênção. Imagine toda a sua família nessa campanha. Então, todas as brechas serão fechadas. Vai ser um mover sobrenatural sobre você e através de você para a sua família. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora, com muita fé, orar o Salmo 121. E eu creio que existe um socorro que chega e existe um testemunho que será contado. Vamos orar? Eu vou colocar o fundo de oração. Com muita fé, eu gostaria que você declarasse comigo as poderosas palavras do Salmo 121. Levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez, com muita fé. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol. Nem de noite à lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ore comigo a terceira e última vez, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai, em oração, eu declaro, Senhor, que o teu socorro chega para a vida, meu Deus, espiritual, para a vida sentimental, para a vida financeira, física, familiar do teu filho e da tua filha. Tudo que ele pediu agora em oração, tudo que ela pediu em oração, pela área que ela apresentou, que ela escreveu, que ele escreveu. Que o socorro venha, Pai. Que o socorro venha. E que, meu Deus, o teu nome venha a ser glorificado através, meu Pai, da vida da tua filha, do teu filho. Receba, em nome do Senhor Jesus, o socorro de Deus para a sua vida. Declare, eu creio. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus. Deus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. O teu socorro vem do Senhor. Amém. Ovelha querida, eu quero pedir a você que antes de você sair, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero profetizar que cada compartilhamento é algo de bom que você está fazendo, uma luz saindo da sua vida. E profetizo que essa bênção encontrará o caminho de volta e voltará muito mais forte para você. Tá bom? Coloque o link dessa oração nos seus status. Se você tiver Instagram, marque lá nos seus stories também. Que Deus te use como o anjo do Senhor, para que muitas pessoas se aproximem dele através de você. 18 horas, nós voltamos. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.